Lá vem o Stukas, vai quebrar o tudo aqui. Meu Deus! Abaixa o vídeo, vindo, eu vou morrer! Explode, Joel. Seguro, estamos aqui para falar de Dunkirk, esse novo filme. Filme de Christopher Nolan, propenso gênio Christopher Nolan. O gênio? Alguns dizem. Tem gente à esquerda dizendo também, tem gente ao fundo. Mas antes de falar qualquer coisa sobre Chris Nolan e também de falar qualquer coisa sobre Dunkirk, hoje o programa é recheado de coisa, se inscreve nesse canal, rapaz. Chegou aqui, aí vai ficar aqui, fazendo nada. Ó, tem que também apertar o sininho aqui, que aqui é o sininho daquele bicho que vem aqui. O sininho do Stukas aqui. O sininho do Stukas aqui. Do Junca 87, que é o sininho do mal aqui. Pode clicar o sininho e também aproveita e dá aquele like maroto. Se você gosta de Nola, se você não gosta de Nola e se você não sabe nem quem é Nola. Pega, eu adoro o cheiro de like pela manhã. Ele tem cheiro de... Like. É. Se querendo, por favor, você pode dar a sinopse para esse glorioso filme desse glorioso diretor? Positivo. Tenente PH. Consiga. O filme foi escrito e dirigido por Christopher Nolan e trata da retirada de Dunkirk, também conhecido como Operação Dínamo. Dunkirk é o nome da cidade aqui, para nós brasileños. Uhum. Basicamente, a gente tem três linhas temporais. A primeira mostra dois soldados no meio de Dunkirk, tentando escapar de todo jeito. Terra. Isso. Terra ou... Aqui é que nem Avatar. Terra, ar e água. Só que no caso você pode chamar Terra ou Mordi, que é como esse capítulo é referenciado. E essa história se passa por uma semana. A segunda história, que é na água, nós temos os barcos civis indo para Dunkirk para fazer a retirada dos soldados, para ajudar na retirada dos soldados. Enquanto isso, a marinha também está organizando a situação inteira ali, ainda em terra, mas também já em água. Pois é. Nesse capítulo, a gente é focado no personagem do Mark Highlands, que é um dono de um barco privado, que junto com seu filho e de um amigo do filho, vão tentar ajudar as pessoas lá. E no ar, Siqueira? E no ar, nós temos três pilotos britânicos, um deles enviado pelo Tom Hardy, indo para o ataque de Dunkirk, tentando segurar os alemães, enquanto a retirada acontece. Exatamente. Essa história se passa durante uma hora. Exatamente. Então, a gente tem o primeiro ponto do filme, que a gente já pode falar em termos técnicos, a montagem, a montagem deixa o filme extremamente confuso, ou seja, ele tenta retratar a guerra em seu melhor estilo, que é uma confusão. Isso tudo na evasão de Dunkirk, a fuga, eles estavam saindo de Dunkirk porque estavam encurralados por um gigante blitz alemã. alemã, não sei nem se pode se chamar blitz ainda, mas já estavam fazendo a blitz creek. O que houve foi um ataque que foi cercando eles, até que forçou todas essas forças. Empurralou os caras na praia. Todas essas forças são britânicas e francesas. Exato. E belgas. E belgas, nessa praia. E um engenheiro canadense. A gente tem, no começo do filme, um dos momentos mais pesados de guerra psicológica, quando os alemães fazem chover aqueles papéis de propaganda, os panfletos de propaganda, mostrando, olha, vocês estão cercados, se rendam ou morram. Que quem lançava, achava que, e vou deixar todo mundo com medo, mas quem recebia, adorava esses papeizinhos porque era xixi garantido. Mas vamos lá, antes da gente falar direitinho aqui da situação, eu acho que a gente tem que chamar o Professor Gil. Conhece o Professor Gil? Professor, soldado, sargento Gil. Então a gente vai lá pro outro lado da mesa pra ele explicar aonde fica o Dunkirk, aonde fica a Inglaterra, aonde está a França, de onde está vindo quem, de onde está vindo esse avião que já está falando, de onde está vindo tudo. Então, Gil, é com você. Vamos lá, Gil, nós temos aqui um mapa que posiciona onde se passa o filme, né? Exatamente. Aqui, Dunkirk, né? A praia de Dunkirk. Vamos jogar aqui, Inglaterra. Tá. Essa parte toda aqui é Inglaterra. Isso aqui é o mar. Exatamente. O mar do norte, que aqui é o famoso Canal da Mancha. Canal da Mancha, tá. Isso aí vai ficar muito poluído, né? Aí você tem a parte da Holanda, Bélgica, França e Holanda. Certo. Essa parte toda... Holanda e Alemanha aqui. Aqui é França, tá? Exatamente. França ocupada já. Será da França ocupada. A ideia do filme é o quê? Pegar os soldados daqui... Retratar isso daqui. Retratar essa confusãozinha aqui. Por quê? Porque os soldados estavam cercados. Isso. Aqui o exército da Alemanha estava chegando aqui. Isso. Na França. Isso. Cercando os soldados ingleses e da Britânia inteira, né? A força expedicionária britânica que chamava. Isso. E também tinha a composição de belgas e franceses. Depois da invasão da Polônia, que aconteceu em 1939, então foi a resposta que a Inglaterra teve. Muito bem retratado pelo PH, ainda não se caracterizava uma guerra mundial. Ainda estava nessa região aqui, esses países aqui. Entendi. Tá certo? Mas existia aquele negócio belicoso, Estados Unidos, Japão, aquela coisa toda, mas ainda não é o foco agora da situação. Tá. O foco do filme... É essa ação aqui. Essa parte aqui. É uma semana que ele retrata, exatamente uma semana, é a semana que a decisão que teve, exatamente com o desembarque, digamos assim, a retirada das tropas que aconteceram nessa região. O objetivo era pegar os 400 mil soldados que estavam aqui na praia, cercados, e levar pra Inglaterra, que não é longe. São 37 quilômetros apenas. Entre Dove e Calerra, exatamente naquele momento que a pessoa tem que comentar, seria mais próximo. Mas na verdade, a partida foi indo do Kerk e o povoou de forma uma concentração. Do Kerk, explicando pro pessoal. Do Kerk é o termo em inglês, do Kerk é em português. Sim. De vez em quando eu vou falar do Kerk e vou falar do Kerk, exatamente qual é a história. Mas gente, me perdoa. Quando os soldados chegam na Inglaterra, aí estão salvos, né? Porque a Alemanha não invade a Inglaterra, né? Não, nunca invadiu. Pra dizer a verdade, o último país que invadiu, a última nação que invadiu a Inglaterra foi Roma. Até lá pra cá foram os romanos, de lá pra cá mais ninguém invadiu. Então, assim, só pra gente compreender e ficar bem básico aqui, ó. Nós temos essa parte toda aqui. Isso. Aqui é a praia de Dunkirk, né? A região de Dunkirk. As praias são essas aqui. A praia onde são retratadas são essas aqui. E muitas vezes o pessoal... Por que o pessoal não foi pra Calerra? Porque a forma que foi levado o combate, a forma que eles foram... Eles foram afunilando, né? Afunilando, porque Dunkirk é próximo da região da Bélgica, onde a linha imaginou caiu, onde todo o processo caiu. Então, quando houve a divisão Panzer do Hans Gunther, aqui, ó, exatamente aqui, que era um... Na França. Isso tudo tá acontecendo no cenário. Totalmente na França e parte da Bélgica, tá? Então, o que aconteceu? Hans Gunther, que era, inclusive, um general experiente, certo? Comprimiu as tropas nessa região e começou a fazer um cerco. Só que houve uma decisão vinda do Führer, do Hitler, em que eles pararam. Existem várias situações. Hoje que os historiadores batem e confirmam, foi exatamente, de certa forma, a negligência de Hitler. Tem muita gente que diz que ele parou pra fazer negociação. Não, ele ouviu o Hans Gunther. Pra quem não sabe, essa é uma região formada por muitos pântanos, muitos alagados. Uma característica da região do litoral, que, inclusive, foi depois até dificuldade pras tropas, quando vieram em 44, invadir. Então, o que acontece? Ele ficou com medo que esses blindados sofressem consideravelmente baixos, desespostos que estavam, que ainda tinham algumas divisões de resistência. Então, estrategicamente, ele pediu, vamos dar uma parada pra ver como é que tá, só pra gente se reacupar, negociou. Só que as outras duas divisões que vinha embaixo, que eram o Gunther e o famoso Romeo, com a famosa divisão fantasma, ele tinha a intenção de chegar lá. Só que Hitler segurou esses dois e ele obedeceu esse cara. Entendi. Esse foi o erro estratégico dele, que permitiu que, durante um período de uma semana, que inclusive no filme fala, começou-se a montar o processo de desembarco. O que é que o Hitler fez? Começou a mandar... Os aviões. Os aviões pra bombardear aqui, inclusive, a fuga deles, né? Fazer duas coisas, bombardear e retalhar qualquer forma, digamos assim, de salvamento que acontecesse. Então, usando a própria Luftwaffe. O símbolo que foi passado no filme foi exatamente aqui, o MS-109, o Mercedes-Benz 109, que foi combatido pelo Spitfire. Esse aqui, ó. Esse que caiu a lente aqui, não tem perigo, depois a gente corrige. Que caiu aqui. Defenderam a... Tom Hardy. Tom Hardy aqui. Estava nesse... Não esse avião. Esse avião mais moderno. Sim. Mas um semelhante a esse. Foi ele que aparece... O Tom Hardy, que é o Ferris, que aparece combatendo essa região. Então, essa parte aqui, os 400 mil soldados estavam cercados aqui, o exército da Alemanha chegando, né? Chegando por todos os lados aqui. Exato. Encurralando. E aí, eles pararam de avançar. Eles estavam minando, mas avançando. Aí que o pessoal fala o milagre de Dunkerque, foi exatamente isso. Pararam de avançar. Aí tem aquelas especulações que a gente já comentou contigo. Aí que aconteceu? Aí foi exatamente isso que entrou a Força Aérea, a Luftwaffe, que entrou exatamente. Um dos aviões que foram usados foi exatamente o MS-109. Esse daqui que nos mostra aqui. Foi esse que foi usado. Começou a bombardear e minar. Junto com o bombardeiro de Mercúrio em 1,87. Eu vou ficar defendendo para o 87, que é ele que tinha a famosa Sirene. E aí, o que é que a Inglaterra fez? Ela começou a se defender. Então, a RAF, que já tinha acontecido já um primeiro, digamos assim, vários rounds dela, inclusive usando o Hurricane. É esse daqui que é o teu lado desse daí, ó. Esses aviões aí. Eles são um pouquinho menores porque estão fora de escala. Mas eles são bem mais antigos que o Spitfire. Foi os primeiros aviões de combate que a Inglaterra usou no começo. Tanto é que tem um momento que são retratados, são citados no filme. Eles perderam consideravelmente, tiveram baixa com esse avião, tá? Então, o Spitfire entrou exatamente como? Exatamente para fazer a defesa das tropas que estavam em terra e assim mesmo evitando que bombardeiros, bombardeiros afundassem os navios. Então, muitos dos navios foram evitados e serem destruídos em função dos ataques da Força Aérea. Qual é o ano daqui que está acontecendo aqui? É em 1940. 1940. Gil, aqui o filme Dunkirk, ele se passa aqui, né? Exato. Na praia aqui. E quando? Pegando esse trecho aqui. Isso, essa região aqui, próximo de Dove e próximo de Calé. Isso aqui qual é o ano? 1940. Tá, aqui é 40. Nós temos aí os filmes clássicos de Segunda Guerra. Que um deles, o resgate do soldado Ryan, que se passa na Normandia. Onde há a Normandia aqui? Isso acontece praticamente há quatro anos depois, no 6 de junho, exatamente em 1944. A distância que ocorre essas praias é a seguinte. Você tem aqui Dunkirk, você tem Calé, exatamente o Passo de Calé. E abaixo, mais quase 300 quilômetros, que é 270 quilômetros, você tem a primeira grande cidade, que tem um grande porto, que foi o Porto de Le Havre, que foi extremamente importante, tanto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que aqui é onde é que saíram os submarinos. Entendi. Então o que vai acontecer? Aqui que começa toda a estrutura das praias da Normandia. Esse trecho todo aqui. Exatamente. Aí se esteja por mais de 100 quilômetros, que é dividido em três, em quatro, digamos assim, praticamente em quatro praias. E o Taal, o Mahá, Gold, Schwartz e Fitch. Exatamente. E Junô, foram cinco. O dia D é aqui. O dia D. E as piores que é retratado pra gente sei que é próximo de Cherbourg, que é o Taal e o Mahá. É onde a Passam, exatamente, desembarca o Soldado Ryan e nossos amigos de Band of Brothers. Excelente. Obrigado, Gil e Jurandir ajudando. Eu vi sua mão, viu, Jurandir? Eu vi a sua mão, Jurandir. Mas, querido, vamos falar da parada técnica aqui. Vamos falar do técnico, porque esse filme merece. Digamos que esse filme seja da sua glória. 80% é técnico, né? E olha, eu digo uma coisa. Quem não conseguir assistir esse filme em IMAX vai perder uma experiência incrível. Por mais que o filme tenha seus defeitos, assistindo em IMAX, pra qualquer cinéfilo, sabe? Eu acho que é indescritível. É indescritível, porque o som, ele é um personagem nesse filme. A gente fala muito isso, né? O som é um personagem, não sei o que é um personagem. Mas nesse filme faz sentido, porque uma das cenas que abre o filme, tirando o tiroteio que há no meio da cidade ali, né? Mas na praia mesmo, ali, no litoral, litoral, litoral mesmo, é o estuca vindo, cara. E, pra mim, isso foi uma das coisas mais impressionantes que já me aconteceu na minha vida dentro do cinema. O estuca, pra quem não sabe, é aquele avião que faz uma zoada, que inclusive foi utilizado nesse filme aqui de 007. Além disso, o TIE Fighter. O TIE Fighter é do Digital Oscar, o som dele é todo... Vamos escutar, vamos escutar, olha aí, ó. Ou seja, esse som que marcou, né, o avião, ah, é um avião, então, joga esse som, na real, vem do estuca, ele tem dois, dois, entre aspas, mil aspas, mil, mil aspas, duas ventoinhas que, quando ele cai, quando ele mostra o bico, quando ele empurra pra baixo, esse som ensurdecedor grita, e ele gritou forte no cinema. Olha, pega, foi um dos filmes que teve uma experiência mais imersiva pra mim. E o IMAX, ele contribuiu muito pra isso. E a gente vendo a fotografia do Reutemann, ele gravando essas cenas em IMAX, o trabalho que esse homem fez, algumas cenas são incríveis, tem alguns ângulos que esse homem conseguiu com a câmera IMAX, que, meu Deus do céu... E a trilha sonora do Hansime, que não para, né, e aquele tic-tac, medonho, relógio, tic-tac, 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 que a gente só sente o peso daquela situação ali, quando a situação se resolve, e ele resolve tirar o relógio, né. Pega a trilha sonora, eu não falo apenas das composições do Hansime, mas a própria trilha, ela funciona como um raccord sonoro, que faz com que o filme, literalmente, ele não pare. Parece que cada cena é ligada, intrinsecamente, parece que o filme não para, de jeito nenhum, você não tem tempo de respirar. Sabe, você fica, assim, tenso o tempo todo. Mesmo no intercorte entre as histórias, parece que você está vendo ali algo que é único, algo contínuo. Sim. É, por mais que eu critique o roteiro desse filme, porque, assim, isso é uma escolha minha, e isso também é uma questão de escola de roteiro, né. Uma escola de roteiro, a que eu mais gosto, é quando o personagem, ele interfere na história e não o contrário. Ou seja, o personagem, ele é o mandatório. Só existe história porque existe aquele personagem e o caminho que ele escolheu traçar. Nesse caso, a gente não tem tanto essa ordem. A gente tem mais a história interferindo no personagem. Fica muito claro no personagem, do soldado que está em terra, onde ele tenta seguir a história dele, mas a grande história, que aqui já está contada, fica totalmente puxando ele, né. Então, refletindo, sim, é um roteiro que falta consistência por esse ponto, mas ele não é, de certa forma, errado. O que o Nolan fez não foi uma jogada emocional, per si. O que o Nolan colocou aqui... Foi uma imersão, né. Foi uma imersão, foi uma experiência de jogar você lá dentro. Você não está acompanhando a experiência de outrem. Ele está querendo dar uma experiência nova para você. É, ele quer que você vivencie aquilo, sabe. Um negócio, quando eu leio as cartas dos soldados, é o que eu mais gosto de ler. Uma coisa que me chama a atenção nas cartas é o pavor. É a descrição do pavor. E a gente vê os caras como heróis. E isso, apesar do roteiro não ter essa consistência que eu falei, o roteiro entrega. Na cena onde eles estão dentro de um barco, eu não vou descrever muito bem a cena para não dar spoiler, mas na cena onde eles estão dentro de uma embarcação, né, e eles estão meio que esperando ali a maré subir e tudo mais, aquela cena é de uma agonia real. De uma agonia onde eles narram nas cartas. E eu não conseguia parar de ler quando eu passei a ler, principalmente lá do pessoal do Band of Brothers e tal. Não conseguia parar de ler porque eu dizia assim, cara, isso é o mais real que eu já tive da guerra. Até chegar em Dunkirk. Apesar dele não ser o melhor filme de guerra, ele me parece o mais palpável de todos. Porque o trabalho que foi feito pelo Nolan em montar todo aquele cenário, em jogar você lá dentro ao invés de você estar acompanhando a história de outra pessoa, faz com que você se sinta agoniado com aquilo ali, faz com que você se sinta preso ali. Eu acho que claustrofobia é um grande tema desse filme. Especialmente nas histórias que se passam na Terra. E na água também. Na água também, mas no ar também. Porque você tá preso naquele espaço confinado, você mal vê o rosto do Tom Hardy. E a agonia deles procurando e tudo, que é também a nossa agonia, porque a gente tem uma tela gigante de OIMX, uma tela maravilhosa de OIMX, e a gente não consegue ver o outro avião. Isso dá também uma aflição na gente, porque como ninguém tem nome ali, os personagens podem ser inclusive nós mesmos. A gente pode ser aquela história. Porque ninguém tem nome. Poucos têm um nome. E é nada relevante. Eles são apenas soldados. Aí é que tá. Em relação aos soldados, a gente tem poucos nomes ditos ali no meio da narrativa. Mas quando a gente chega no barco, a gente tem... Sim, porque são civis. A gente tem civis que têm nomes, que têm personalidades mais definidas. Lá quando a gente tá lidando com soldados, tem um momento específico, eu não vou descrever tanto pra não dar spoilers, mas você tem um número imenso de soldados presos num barco muito pequeno, com uma claustrofia lascada, e você vê que eles perdem a humanidade deles ali. Sim, sim. Poxa, essa é uma cena maravilhosa, cara. Pra mim, é chato falar antológico, porque antologia pra o que nasceu agora não cabe. Mas ela é uma cena que, talvez de todas que aparecem no filme, ela é a que mais tem subcamadas. Ela tem a subcamada do medo, do aperto, da aflição, da fuga, da sobrevivência, e também do preconceito. Olha, ele não é um dos nossos, portanto, ele não tem que estar aqui. Essa cena, se você arranca ela do filme, e traz como curta, ela é genial. Ela é perfeita, ela é intocável, ela não precisa de nada mais do que ela. E até mesmo o outro que veio ajudar, é criticado por não ter a mesma nacionalidade dos outros. Ela condensa, inclusive, algo que permeia o filme inteiro. A gente não vê a face do inimigo. Quando a gente não vê a face do inimigo, a gente aprendeu muito bem com Darth Vader, cuja face é falsa, a gente sente mais medo ainda, por não saber do que vem ali. A gente vê o Stuka, que é um avião, entretanto, a gente não vê quem tá pilotando. Ele não é humano. Ele é uma máquina. A gente sente uma presença, um barulho em surdecedor vindo, quando alguma coisa vem de cima me matar. E era justamente assim o tipo de ataque dos alemães. Uma máquina. O som, a blitz chegando, tudo chegando ao mesmo tempo. Tanque, blindado, gente, arma, atirando pra cima, avião, tudo que eles tinham direito, tudo chegando ao mesmo tempo. É impossível você olhar e ver um rosto do outro lado. E é isso que esses soldados estavam sentindo naquele momento da guerra. que é o começo da guerra, vale-se dizer, e que muitos historiadores levantam que nem era ainda a guerra mundial. Inclusive, pra alguns, é continuação da primeira guerra apenas. E só. Pega, olha, o Nolan, durante uma hora, uma hora e vinte e cinco de filme, ele mantém você numa tensão absurda. Quando chega nos últimos quinze minutos, eu não vou falar nada aqui. Ele abre o plano. Ele abre. Você consegue, aos poucos, respirar. Respirar. Você tem alguns momentos de uma idade tremenda ali. Sim. Eu acho que ele exagera um pouco com a leitura daquele discurso no final. Eu não acho. Eu não acho, Siqueira, porque guerra é feita de discurso. Ele busca um heroísmo no final. O heroísmo, obviamente, do que é o óbvio, né, que são civis que foram resgatar aquelas pessoas e que fizeram aquilo ali obter sucesso. Mas, ele busca, cara, o que é guerra, cara. Guerra é, 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 é feita de heróis. E todos, basicamente todos, são heróis, né. A gente tem aqui, inclusive, esse personagem que nasce. Mas, se você pega o primeiro, o primeiro filme do Capitão América, todos são tão Capitão América quanto ele é Capitão América. Porque, só de sobreviver, só de você conseguir avançar, só de você conseguir estar respirando, desculpa a expressão, mas eu acho que tem que ser levado dessa forma, porque é, tem que ser carnal. As pessoas ali, cara, não conseguiam cagar. Elas não conseguiam cagar, elas não tinham tempo, cara. pra uma necessidade básica. Então, você sobreviver e poder sentar numa privada, isso já é um ato de heroísmo absurdo. Então, eu acho que certos discursos, é, de cima pra baixo, vou colocar assim, cabem nesse assunto. P.H., tem uma coisa que acontece no final do filme, não é spoiler, podem ficar tranquilos, mas que me marcou muito. Quando eles estão embarcando no trem, e eles passam por um senhor cego. Sim. Alguns deles estão tão cansados que nem percebem que o, o senhor é cego. Porque ele está ajudando, e ele diz justamente isso, P.H., vocês sobreviveram. Eles estão tão preocupados em ser mal vistos como perdedores, como aqueles que fugiram, que eles não notam que sobreviver àquilo ali é a vitória. E aquele senhor cego que está passando aquelas coisas básicas pra eles, e um deles, inclusive, reclama que ele não olhou nem nos meus olhos. Não. Aquele cara, ele ficou cego. Aquele senhor ficou cego. Gás mostado. Por conta de Gás mostado na Primeira Guerra. É. É o filme, eu acho maravilhoso. Tecnicamente, a gente apontou algumas coisas, como principalmente o som. Mas fotografia do Reutemann é um negócio absurdo. Eu acho a câmera simples dele melhor do que a câmera exagerada. O ser humano faz uma dolly no avião, cara. Ele prega a câmera no outro avião, IMAX, IMAX, e filma de um avião pro outro. Enquanto um vai, o outro vem, cara. Ele faz a dolly, ao contrário, ele faz um traveling. O que esse homem fez? Pregando um IMAX no avião, se queira. O que esse homem fez? Ficou uma brincadeira com os eixos da câmera. Brincando com um plano holandês direto. Inclusive, quando aparece um holandês na trama, ele joga um plano holandês como uma sublinguagem. No momento que a música para, ela para. É isso, você chegou à conclusão, então, que Nolan, sim, é gênio. Pode guardar isso dentro do seu coração, mas se queira, vamos pra nota, finalmente pra nota, meu querido. Bom, não é meu filme favorito do ano, não é nem meu filme favorito do Nolan. Também não. Mas, eu acho que foi a melhor experiência que eu tive no cinema em muito tempo. Pra mim, nota 8. Nota 8, nota justíssima, inclusive a minha nota também já coloca aqui, bem rapadorizado, não rapadorizado, com louvor, porém rapadorizado, não é a obra-prima do Nolan, absolutamente não é. Mas, esse filme é como, sei lá, se dissessem que saltar de paraquedas é o mais próximo de voar, então, esse filme é saltar de paraquedas. Agora, essa sensação, esse som gritando dentro do seu ouvido vai fazer o filme melhorar 825%. É isso, Siqueira, vambora? Vambora. Se inscreve aí no canal, se esquece não, hein, bonitão, senão o estuca te pega, te pega dali, te pega de cá. E também aproveita, dá um like maroto, um like bonito, e ativa as notificações clicando no sininho. Fazendo assim, você vai receber notificações sempre que sair um vídeo novo, e daí é só alegria, só amor, só correria, e que nunca mais tenha guerra nesse mundo. Tchau. Eita. Que provavelmente é o que eu não torceria mesmo. Esse é o primeiro tempo. For, what it is good for. O que é isso aí? Absolutely nothing. Tu me respondeu a quanta coisa que eu não sei. This will stay well, the fear. Fear is at my phone. Confusing what is real.